Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região. E olha, o número de moradores em situação de rua tem aumentado em Rio Preto. A gente já falou sobre esse assunto. É uma situação que tem motivado a prefeitura e comerciantes a adotarem medidas para que essas pessoas não se instalem em determinados locais da cidade. Esse absurdo é conhecido como arquitetura hostil. E é o que eu te mostro agora na reportagem. A maior cidade do Noroeste Paulista tem visto crescer também a população que vive nas ruas. Hoje em Rio Preto, de acordo com a Secretaria de Assistência Social, são mais de 430 pessoas em situação de rua. Realidade que tem impactado, inclusive, na arquitetura urbana. Em muitos locais como comércios e praças, a gente encontra o que os especialistas chamam de arquitetura hostil ou defensiva, que utiliza recursos com o objetivo de separar, manter distância ou proibir algum tipo de comportamento. Aqui, por exemplo, a ausência total de bancos chama a atenção. Quando uma praça não tem banco para as pessoas sentarem, a ideia é de higienismo, é de que olha, eu não quero nenhuma bagunça aqui, eu não quero gente dormindo, não quero skatista, não quero brincadeiras, eu não quero que o espaço público esteja vivo com gente. Só que quando eu tiro a oportunidade de um sem-teto, seja lá quem for, se for essa ideia de sentar, eu também estou tirando a oportunidade de todos nós sentarmos. A Avenida Badiba City sempre foi um dos locais mais procurados pelos moradores em situação de rua para passar as noites. As marquises serviam de abrigo para muitas dessas pessoas em Rio Preto. Hoje, esta realidade está mudando. Alguns comerciantes têm colocado barreiras para impedir que as lojas sirvam de dormitórios. Cleiton foi um deles. O empresário tem uma oficina de motos e usa a grade para evitar problemas. Pode até ver aqui, no meu estabelecimento são muito poucos, mas aqui do meu lado faz muitas fezes, aqui do meu lado faz até cocô, entendeu? Fezes, bagunças. No calçadão de Rio Preto, os novos bancos construídos no local foram projetados conforme nota da Secretaria de Serviços Gerais para sentar. Até mesmo os antigos se mostram pouco confortáveis para alguém ficar deitado. Para alguns, um recado indireto para quem pensa em se instalar aqui. Na prática, o que se busca é alcançar o objetivo de excluir essas pessoas dos espaços urbanos, espaços públicos e também privados, de modo a garantir que eles sejam acessados tão somente por aquelas pessoas que são classificadas como interessantes dentro de um aspecto de paisagem urbana. Basicamente, aquelas pessoas que interagem, que estão incluídas dentro de um conceito de trabalho e consumo, basicamente. De acordo com o defensor público, simplesmente espantar os moradores em situação de rua não resolve o problema. No começo do ano, a Prefeitura de São Paulo instalou blocos de paralelepípedo embaixo de alguns viadutos para evitar a presença da população de rua. A ação polêmica gerou repercussão negativa e o poder público voltou atrás. Enquanto não houver políticas públicas, equipamentos públicos que garantam que aquela mãe que foi despejada tenha onde se abrigar com seus filhos, aquele morador de rua que quer simplesmente ter um espaço para guardar os seus pertences. Qualquer mecanismo que envolva a exclusão, a busca de afugentar esse grupo, se revela como algo absolutamente inconstitucional, anti-humanitário e, na prática, visa tão somente confirmar um modelo, como eu disse, de garantir que haja as pessoas que preencham o requisito de interação, de adaptação ao modelo que preconiza valorizar as pessoas pelo trabalho e pela sua capacidade de consumir. É, gente, é um assunto extremamente polêmico por vários pontos. Obviamente, nós não gostaríamos que não existissem, a gente gostaria, melhor dizendo, que não existisse nenhuma pessoa em situação de rua, que todo mundo tivesse um local seguro, um local digno para viver, para poder fazer as refeições, para poder dormir com segurança. Mas, infelizmente, essa realidade não é a que a gente enfrenta. Pelo contrário, o número de pessoas em situação de rua tem crescido. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, achando que espantando essas pessoas para outros locais da cidade, isso a gente vai conseguir resolver o problema. Porque não vai, ele simplesmente vai ser deslocado para outras regiões. O problema vai continuar existindo. Então, não adianta a gente querer afastar da região central, que passou por uma reforma grande, que passou ali por um processo de embelezamento, sendo que o problema vai existir. É egoísmo muito grande da nossa parte em achar que, por estar tudo bonito ali, não possa existir a presença de pessoas em situação de rua. Quando a gente deveria estar discutindo aqui, na verdade, oportunidades para que as pessoas deixem a rua. Oportunidades para que elas não vivam mais uma situação tão degradante como é a rua. Vamos falar com a Melissa Alcântara? Ela está lá no Calçadão, foi quem preparou a reportagem. E agora volta para trazer detalhes para a gente. Mel, quando a gente observou a imagem do banco, obviamente o banco é um detalhe diante de um grande cenário envolvendo a arquitetura hostil. Mas esses bancos têm gerado polêmica. Eles são feitos do quê? Essa divisória que foi colocada, esse obstáculo. Explica para a gente certinho. Casar, eu vou começar já sentadinha aqui para reforçar justamente a nota da Secretaria da Prefeitura aqui de São José do Rio Preto, dizendo que ele foi feito para sentar e não para deitar. É um banco de madeira e tem essa alça de ferro aqui bem no meio dele. Uma alça que, no mínimo, chama a atenção. Não é nada bonita, não tem uma utilidade para ela. A única utilidade que a gente colocaria como justificativa seria justamente essa arquitetura hostil, como eu trouxe na matéria. Mas, vamos trazer para o linguajar popular, é a arquitetura anti-mendigo, literalmente. Eles querem justamente não deixar que ninguém deite aqui. Mas uma coisa que eu observei, eles não estão só impedindo que uma pessoa fique deitada aqui, mas eles também estão tirando um assento, porque mais pessoas, a gente agora está enfrentando uma pandemia. Mas, em meio a uma situação de normalidade, mais pessoas conseguiriam sentar-se aqui se não tivesse esse cavalinho aqui. O que você achou dele? Achou bonitinho, casa? Não, eu fico assim, abismado, viu, turma? Fico abismado com esse tipo de iniciativa, porque realmente, a Mel, obviamente, teve aí o lado da ironia, né, destacando esse objeto, esse obstáculo no meio do caminho, porque realmente é algo que não deveria acontecer. O banco é lindo, né? Como a prefeitura falou, o banco foi feito para sentar. Então, cadê? O prefeito Edinho Araújo, a gente poderia ter convidado ele para sentar aí. Secretário, que fez a implementação desse banco, também poderia sentar ao lado da Mel para bater um papo. Mas o que aconteceu? A prefeitura falou que não tinha agenda, ou seja, quiseram fugir da polêmica, ficaram bravos com todo esse cenário. Não tem que ficar bravo com a imprensa, não tem que ficar bravo com a Melissa, que está fazendo a matéria, com o Casa Grande, que está chamando o conteúdo. Tem que ficar bravo com esse tipo de iniciativa. Ou seja, se nós estivéssemos com a situação extremamente controlada, sem pessoas em situação de rua, aí vocês fazem o que quiserem no banco, pode colocar mais adereços, pode colocar outros pedacinhos de cavalinho. Mas se o cenário é desse jeito, se existem pessoas em situação complicada, vivendo nas ruas, em meio a ondas de frio, que inclusive agora teremos uma onda de frio, das mais intensas da história, colocar esse tipo de obstáculo e falar que o banco foi feito para sentar, é dar um tapa na cara da nossa sociedade, tapa na cara do Rio Pretense. Mel, essa situação é localizada aí no Calçadão ou tem em outros pontos da cidade? Olha, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, Casa Grande, esses bancos foram instalados aqui no Calçadão, depois dessa reforma, como você trouxe logo no início. Então, 24 bancos como este foram instalados aqui no centro de São José do Rio Preto. E eu destacaria mais uma situação. Eles poderiam ter disfarçado um pouquinho melhor e colocado, de repente, uma alça aqui desse lado e dito que era para a gente se encostar. Mas nem isso fizeram. Agora, vamos saber se em outras cidades aqui da nossa região existem situações como essa, existem aí exemplos de arquitetura hostil. Vamos começar lá em Presidente Prudente com o repórter Rubens Nakato. Rubens, bom dia! Tudo bem, Mel, bom dia para você. Olha só, aqui em Presidente Prudente a gente não tem esse tipo de impedimento, principalmente aqui na região central, viu? E eu e o repórter cinematográfico Altair Vieira, a gente deu uma volta por algumas praças da cidade e a gente também não viu nenhuma alça, algum obstáculo que impedisse as pessoas de deitarem no banco. A gente está aqui na Praça 9 de Julho, o principal cartão postal de Presidente Prudente. Como a gente vê, os bancos são bem grandes, largos, né? E olha, a única coisa desconfortável é que são feitos de uma ripa de madeira, né? Que é colocada na horizontal. Então, isso é um tanto desconfortável para quem quer deitar. Mas num espaço tão bonito como esse que a gente está aqui na Praça 9 de Julho, não é nem a questão do impedimento físico para deitar nesse banco, né? É a questão da sujeira. Conforme o Altair está mostrando, olha só, é uma caca mesmo, viu? Muitas fezes de pombos que não são limpadas aqui, né? A gente está vendo aqui, deve ter passado vários dias porque a mancha aqui está bem grande. Então, não tem nem como deitar. Se não tem nem como sentar, imagina deitar, né? Então, a gente não vê esse tipo de impedimento aqui em Presidente Prudente. Até mesmo porque os moradores de rua aqui há uma peculiaridade da cidade, né? Que eles acabam se concentrando debaixo do viaduto Tanel Abud, né? Que passa ali sobre a linha férrea e ali eles passam a noite. Durante o dia, costumam vir aqui para a região central, mas ficam em determinados pontos, não chegando a utilizar o banco como um abrigo, por exemplo, para passar a noite para deitar, viu? Agora, claro, é uma situação como a gente está mostrando aqui no centro, né? Por conta das fezes dos pombos. Isso não é em toda a cidade, né? Que acontece, mas aqui particularmente nesse cartão postal da cidade é o que atrapalha mesmo até o pessoal de sentar, viu? Agora, claro, vamos ver como é que está essa situação também, né? Em outras cidades da região de Aracatuba. A gente conversa com a Jéssica Tábos. Como é que está aí, Jéssica? Oi, Casa Grande. Oi, na Carto e Casa Grande, todo mundo que está assistindo a gente. Olha só, aqui em Aracatuba nós estamos na Praça Rui Barbosa, a praça central da cidade. Vou pedir para o cinegrafista Júnior Mazarim mostrar para vocês o local porque por aqui, na Carto, os bancos são confortáveis, tá? A gente está vendo aí bancos de concreto que são largos, inclusive. E aqui nós estamos num ponto em que é muito comum se ver pessoas em situação de rua deitados, tá? Agora não, porque nós estamos aí no horário do almoço, mas à noite é bem visível. Apesar de ser uma praça bastante movimentada, com um comércio bem agitado ao redor, por aqui não há nenhum tipo de impedimento, obstáculo, nada do tipo que impeça essas pessoas de virem nesse local. A gente está vendo agora, nesse momento, bastante gente sentada, inclusive aqui na praça. É uma praça bastante movimentada. A gente já viu, antes mesmo de entrar ao vivo, o pessoal almoçando aqui no banco. Então, assim, é um local em que essas pessoas acabam usando, tá? A Prefeitura não tem nenhum tipo de impedimento quanto a isso. Essas pessoas em situação de rua, apesar de hoje o número, segundo o último censo da Prefeitura, estar em 101 pessoas em situação de rua, essas pessoas, elas têm uma certa assistência. O Centro Pop acaba oferecendo ali uma refeição diária para elas, juntamente com o programa do Governo do Estado, o Bom Prato, em que essa alimentação é oferecida. Tem também, tinha, né, um albergue em que essas pessoas conseguiam dormir, só por conta aí de questões administrativas, esse albergue não está funcionando, mas a Prefeitura foi lá e criou um outro espaço com 30 vagas para essas pessoas em situação de rua, mas vale alertar o quê? Que muita gente, apesar desses serviços, né, que são oferecidos para essas pessoas, muita gente ainda faz questão de ficar nas ruas, né? Então, né, Casa Grande, a gente vai voltar com você aí no estúdio, essa questão de, de repente, afastar essas pessoas da sociedade, talvez não seria, né, uma solução, e sim, colocar maneiras de reinseri-las novamente na sociedade, de dar uma qualidade de vida, de dar uma assistência. Então, assim, pelo menos em Aracatuba, nada de impedimento quanto a isso. E é justamente isso que eu estou batendo na tecla, pessoal. A gente não está falando que o banco tem que ser ou não confortável para a pessoa dormir. A gente está mostrando que ele não pode ser um impedimento para que essas pessoas que enfrentam tantas dificuldades tenham ali acesso a ele. Quando a gente fala de acesso, é acesso universal. Qualquer pessoa tem direito a sentar num banco de praça. Qualquer pessoa tem o direito, como a Jéssica falou, em sentar para almoçar no local. A partir do momento que você começa a colocar obstáculos no meio do caminho, você não torna o ambiente acessível, você não torna o ambiente universal. Por exemplo, esse banco aí, banco de concreto, a pessoa consegue sentar perfeitamente. Já no banco, que a Melissa Alcântara está sentada, vamos até voltar para Rio Preto agora, pode colocar a Melissa aqui para mim, no telão? Quero conversar com ela novamente. Porque nesse banco que a Mel está, por exemplo, se é uma pessoa que tem ali algum tipo de deficiência, se é uma pessoa que tem o quadril um pouco mais largo, tudo isso acaba sendo um problema, tudo isso acaba sendo um grande impedimento. Por isso que a gente tem batido tanto nessa tecla em relação a esses bancos aí de arquitetura hostil que foram instalados em Rio Preto. Mel, promotoria, Ministério Público, falou o que sobre esse assunto? Conta para a gente. Casa, a gente conversou com o promotor Sérgio Clementino que explicou que não tem uma ação que ele possa fazer para cobrar do Poder Público com relação a esses bancos. Ele não pode obrigar aí o Poder Público a construir bancos que acolham, que abriguem esses moradores em situação de rua. O que ele pode fazer e disse que tem feito aí é observar que ações a Prefeitura tem feito o Poder Público tem feito para justamente oferecer a esses moradores em situação de rua um local apropriado para que eles tomem banho para que eles durmam e tudo mais que é oferecido aqui na cidade. Agora a gente também tentou entrar em contato com a ACIRP a Associação Comercial Industrial aqui de São José do Rio Preto até o momento a gente não teve resposta. E eu queria falar um pouquinho também sobre a situação que você disse lá no início desses moradores em situação de rua essa semana eu tive um exemplo sobre como é difícil com relação a algumas pessoas um casal estava dormindo na porta da igreja que eu frequento Casa Grande aí o padre chegou para conversar com eles eles disseram que durante a pandemia perderam o emprego são lá de Guaiana e não tinham condições nem de voltar para casa o que eles queriam eles não tinham para onde ir não tinham onde dormir se abrigaram onde puderam nesses dias de mais frio e eles queriam voltar para casa ali a comunidade ajudou e eles conseguiram para reforçar justamente o que você falou às vezes a pessoa está na rua por falta de oportunidade e a gente não pode virar as costas para essa situação exatamente isso a gente fica aí realmente enfatizando isso porque é uma realidade a gente não pode tapar o sol com a peneira inclusive eu fiz até uma entrevista vou chamar a entrevista que eu gravei com o padre Júlio Lancelotti ele é coordenador da pastoral do povo de rua tem um trabalho belíssimo feito na capital paulista com esse público e ele vai falar um pouco sobre esse assunto afinal foi uma repercussão que saiu aqui da região repercutiu nacionalmente vamos acompanhar padre Júlio Lancelotti agradeço a participação do senhor aqui no nosso SBT Interior eu quero mostrar em todo esse contexto envolvendo essa polêmica dos bancos de São José do Rio Preto a prefeitura alegou que os bancos foram feitos para sentar foi esse o argumento foi a resposta que eles deram o poder público acaba tendo aquela falsa ideia ou falsa sensação de por oferecer um albergue por oferecer ali abrigo noturno isso daria o direito de criar esses obstáculos sem dúvida o importante é que toda ação do chamado poder público seja de acolhimento seja de a pessoa não ser descartada colocar obstáculos para que as pessoas possam até deitar num banco que foi feito para sentar é uma forma simbólica de dizer eu não te desejo eu não te quero você também não tem onde morar mas aqui você não vai ficar então isso mostra mesmo que as pessoas fujam uma forma de ódio uma forma de agressão uma forma explícita de exclusão e a gente observa também padre todo o movimento por parte do empresariado a gente tem visto algumas empresas estabelecimentos comerciais enfim que passaram a instalar grades passaram a instalar lanças ou qualquer obstáculo em marquises em estacionamentos enfim qualquer local que possa servir de abrigo infelizmente é uma triste realidade que tem crescido assim como nos grandes centros aqui no interior então todas as grandes cidades e as cidades sejam capitais ou cidades grandes estão tendo essa chamada arquitetura hostil alguns dizem que a arquitetura não pode ser hostil mas ela está sendo na medida em que coloca objetos e aparatos de segurança que não tem outra finalidade a não ser afastar aqueles que ela considera diferentes ou indesejáveis o senado aprovou inclusive um projeto de lei para tentar evitar desestimular ou punir enfim qualquer tipo de arquitetura hostil está parado na câmara dos deputados o senhor acredita que existe possibilidade desse projeto passar na câmara e depois ser aprovado pelo presidente da república ser sancionado pelo presidente da república eu acho difícil mas nós não podemos perder a esperança ele foi aprovado no senado está à espera de passar pelas comissões na câmara federal mas eu acredito que o mais importante é você eu os habitantes de São José do Rio Preto termos uma atitude de humanização da vida que não precise ter uma lei para não rejeitar as pessoas mas que nós tenhamos uma atitude de acolher para transformar as pessoas quais os motivos que o senhor atribui aí para esse preconceito que se tem com a população de rua aqui no nosso estado acredito que é uma rejeição ao diferente uma rejeição que incomoda a uma ordem estabelecida que é uma ordem injusta na verdade todos nós temos que trabalhar para mudar as causas nós combatemos o efeito a população em situação de rua um efeito não é a causa dos problemas a causa do problema é a falta de moradia é a falta de trabalho a falta de política de saúde e de acolhimento das pessoas a gente observou que com o crescimento da crise provocada pela pandemia muitos pais de família muitas famílias acabaram ficando sem teto e buscando na rua um espaço para passar a noite é uma realidade hoje no Brasil inteiro o próprio IPEA sabe que a população de rua teve um aumento exponencial só em São Paulo na capital há um aumento de mais de 53% assim como em todas as cidades a crise socioeconômica e política a crise gerada pela pandemia que nós estamos vivendo tem agravado essa situação e levado muitos grupos familiares para a rua como há uma pandemia do coronavírus também nós podemos ter uma endemia de solidariedade e tornar nossas cidades mais humanas de solidariedade que nós estamos vivendo